Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal para mais um vídeo. Hoje trago uma notícia aqui do Ikemi, né? Aquele boy aí de marketing e digital que ganha dinheiro por isso. E aí, deu uma notícia aí de Fred Josias, que apareceu hoje por acaso, e dizem que ele foi agredido pela polícia, sei lá o quê, por causa de querer ensinar o trabalho da polícia. E desde já vou botar aí o vídeo para vocês também confirmarem a notícia. Mas antes de mais nada, eu queria falar aqui alguma cena. Meus irmãos, parem de confundir as leis dos países, porque são diferentes. Estão a ouvir bem. Parem de confundir as leis dos países. Essa aqui anda muito aqui na África do Sul, e desde já está acostumado com as leis daqui, e querem ensinar o trabalho da polícia. Algo que não se faz em Moçambique. As polícias de Moçambique batem muito bem. São maus. Parem de querer ensinar os policiais de Moçambique. Vai querer ensinar um policial que passa fome todos os dias, está com raiva aí, não sei do quê. Vai se ensinar, mano. Aqui me levou uma porada de 15 minutos. Está vendo 15 minutos de ensinar os cachos, estão sentindo fome. Aqui é falta de salário, sei lá a ver. Ah, ué. Abuso em outros países, como na África do Sul, é para defender os cidadãos, sei lá o quê. Mas é moz, mano. Vai para o ô, bá. Ei, vai para o mundo, ué, Zala. Hakeem Matzim, não é? Hakeem Matzim, sim. Hakeem Matzim, tem uma imagem do Hakeem? Hakeem fez uma publicação recente que foi agredido na madrugada, na noite de ontem, pela polícia, pela nossa polícia. Foi agredido, extorquido, detido. É isso. Esta é a informação. Tem uma publicação do Hakeem, mostra aí. Tá aí. Foi agredido por oito agentes do trânsito, Sofri agressão física, psicológica, sob a alegação de não ter autoridade para lhes ensinar, lhes interpretar um simples documento de matriz contemporânea na minha viatura. Viatura esta que está 100% legada, junto do próprio... Perdão. Andando para o trepado. Junto do próprio condutor, com todas as autorizações exigidas. Primeira agressão foram duas chapadas pela agente-chefe em plena via pública, com testemunhas oculares. Minha mãe, minhas irmãs e vizinhos da Zona Albazine. De seguida, foram chuvas e tapas. Insultos e muito mais por parte dos agentes. Inserido na viatura, colocado debaixo do banco, e levei porrada por mais de 15 minutos, num percurso de 5 a 8 quilômetros, em direção à esquadra próxima, que foi de Maguani. De seguida, fui apresentado à esquadra ao chefe de permanência, sob falsas alegações, e a agente-chefe escondeu alguns documentos. E levou com ela, após ter me deixado nas celas, sob a abertura do processo contra mim. Alegando ela que quis lhe ensinar a fazer o trabalho dela, e por isso, ela vai me mostrar que realmente tem poder. Após horas na esquadra, fui liberado, sob a biaça de caso não queira dormir nas celas, devesse pagar uma quantia de 25 mil meticais. Traci o valor na hora, e me liberaram, sendo que não fiz absolutamente nada de erado. Logo saí da esquadra, fui ao hospital, para observação, e tenho comigo toda a documentação do hospital. Onde me levaram, viam abandonado a minha viatura, em plena rodovia. Sendo que, a um momento que estava a ser agredido, gritei em alta voz, explicando aos mesmos que não tem ninguém para conduzir a viatura. Onde? Espera. Conduzir a viatura. Onde? Afasta-se, Ana, eu estou a ler aqui. Onde é para você estar a ir mal para a sua casa. Você está mesmo a ficar em frente do monitor. Ok. Ainda vou explicando ao menos que não tem ninguém para conduzir a viatura. Onde estão a deixar. Ok. Onde? Deixaram a viatura. Nem sequer deram a mínima. A viatura ficou abandonada na estrada. Continua? Ok. O Aquim fez uns abafos, onde ele acusa oito agentes da polícia de agressão, extorsão. Agressão, extorsão. Atenção. Agressão, extorsão. Ele diz que foram... Fazem telas aí. A final é que existe, tá? Como é que eu pensava na Assembleia? Não sei. Mas eu sou doido, não sei. O PCS é bis. Mas quando eu decidi ler, Xlungo, nem Ivandro se gabar veja. Velo Ivandro. O PCS é um tchus. Ivandro riu, meu. Eu disse o PCS é o PCS. O PCS é o que eu decidi ler. Nem Ivandro. Ivandro sorriu. Ah, PCS. Para lá com isso. Não, estou esperando o da Frosa. Onde é que está a Frosa aqui? Que éramos filhos, hein, gay? Vandre, achei. Ivandro, não gravei como rachas, né? É o mesmo, né? Malandro. Mas agora presta atenção. O Akin, nesta publicação, diz que foi agredido. Estava na presença dos seus familiares. Mãe. Ok? Foi inserido na viatura, colocado de baixo do banco. Levou currada por mais de 15 minutos. Num percurso de 5 a 8 quilômetros em direção à esquadra da próxima. Em direção à esquadra próxima, nesse caso, foi uma guanilha. Olha. São revelações essas. E porque o show do Fred é um show que não fala à toa, nós vamos ter aqui no show do Fred e ele vai estar aqui no nosso cenário. Não é problema, não é? Ele vai estar aqui conosco por 10 minutos e juntos vamos perceber aqui do Akin o que realmente teria acontecido. O Akin já se encontra nos nossos estúdios e ainda diz mais. Após a esquadra, fui liberar sob ameaça de caso não queira dormir nas celas, devesse pagar uma quantia de 25 mil metros de casa. Transferiu o valor. E na hora, fui liberado. E liberaram na hora. Após a transição de 25 mil metros de casa. Daqui a pouco, vamos ter o Akin Matin. Eu sei que vocês também querem... Isso é o show do Fred. Eu sei que vocês querem fazer algumas questões, querem perceber o que realmente teria acontecido. Portanto, este é um desabafo do Akin. O Akin que está desgastado com a nossa polícia. Diz que foi agredido sem necessidade de 5 a 8 quilômetros até a próxima esquadra ser espancado dentro da viatura da polícia. Portanto, eu estava a dizer que eles bateram de 5 a 8 quilômetros, estava na porrada até chegar na esquadra. Chegada a esquadra, a polícia dizia, olha, já te chaiamos, mas ainda depois fará nas celas. Mas você não fará nas celas. Tem que nos dar 25 milímetros de caixa. E por sua vez, o equipe que não queria dormir nas coisas é desconfortável dormir na cela. Eu já dormi na cela. Na cela, não cela. Cela é para miúdos. Esquadra. Na cadeia. Cela é para miúdos. Esquadra é para miúdos. Eu dormi na cadeia. Aliás, eu vivi dois meses na cadeia. Já não tem... Já vivi tudo nessa vida. Não tem nada aqui mesmo. Presta atenção. O rapaz... Vou perder... Vou ficar... Vou ficar a noite detido numa cela transfira os 25 milímetros. Ele transprovei tudo, mano. Daqui a pouco... Dá um close aqui no Matinho, produção. Mandei a imagem aí desse screenshot. Vê só. Ele já está aqui no nosso show. Daqui a pouco vai entrar aqui no nosso debate. Não vai debater o Elu para ele poder desabafar. Porque ele disse que eu e a Fred eu estou desgastado, meu. O que que se passa, pá? É a segunda vez. A minha primeira viatura levada. Agora, meti uma nova máquina. Estou a ser perseguido. É legal, Fred. Fui extorquido ontem. Fui agredido ontem. A polícia me bateu oito... Três quilômetros. Ele falou para o lado a três quilômetros até chegar a Maguani. Cinco ou oito quilômetros. Ah, cinco ou oito quilômetros. Não são três? Não. Ah, cinco ou oito. Perdão. Aí eu fui agredir. Ainda para que eu fui extorquido mais de 25 mil metros. Daqui a pouco vai contar-nos a história em direto aqui no maior show das redes e da televisão que vem mesmo para desabafar aqui no show do Fred. Presta atenção já já. Tchau. Tchau.